E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é a Belinha E hoje vocês estão aqui na minha atualização do meu setup Já que eu fiquei uns dias sem gravar vídeo pra vocês Por questões de isso, treme de porra do celular Que eu esqueci de desligar a porra da internet Enfim, eu vou mostrar meu setup pra vocês Na verdade é uma atualização de alguns vídeos que eu não fiz Eu vou deixar o meu computador As especificações do meu computador na descrição do vídeo E vamos pra atualização Enfim pessoal, vamos aqui pra atualização A atualização mais cara talvez Mais cara talvez que eu fiz foi dessa cadeira aqui Que eu adquiri É uma DT3 GTS Vou sentar no campo, vamos dar pra vocês bem de cadeira Vem que a exposição do campo tá meio ruim aqui Ela é bem confortável Ela tem uma barriga aqui, não sei se vai dar pra ver Ela tem uma barriga aqui E alinha a sua coluna, a sua coluna fica bem retinha Então, vou sentar nela aqui Vou sentar nela aqui, ela é bem confortável Ela deita um pouquinho Eu não comprei daquelas outras que deita por inteiro Realmente por falta de espaço Mas quando eu tiver um espaço melhor Eu pretendo ter, tipo Quando eu começar a trabalhar Ter um escritório Aí eu levo essa cadeira pra lá E compro uma cadeira melhor Compro uma cadeira melhor pra Oh meu Deus Compro uma cadeira melhor pra Poder ficar aqui em casa Mas tranquilo, né Enfim Vamos pra próxima etapa do setup No meu computador eu não mudei basicamente nada É a mesma coisa Eu só dei uma limpada dele Tá, tirei as poeiras, tudo O que mais que eu mudei aqui Nossa, meu cabelo tá tudo zoado Na verdade eu tô suando nem um porco Porque aqui tá muito quente Enfim, a próxima atualização que eu fiz foi Comprar esse mouse aqui O mouse, é, Razer? Razer DeathAdder Proma Certo Ele custou, acho que foi 150 Eu comprei pelo AliExpress Pelo AliExpress Demorou seis meses pra chegar Eu fiquei muito triste Porque os correios não sabiam Onde é que tava a mercadoria E eu queria muito E o vendedor ficou enchendo meu saco Enfim Esse daqui continuou sendo o mesmo teclado Que eu mostrei naquele vídeo É, que mais? Ah é, o do controle Esse daqui eu vou deixar pra mim fazer um comparativo Um comparativo com os outros controles que eu tenho aqui em casa Esse daqui é o controle que eu comprei do Xbox One Olha o Xbox One S Ele já vem com o Deixa eu mostrar aqui Ele já vem com o A entrada P2, né? Pra você colocar qualquer cabo de celular Que eu acho bem útil Mas se não me engano Opa Eu tô tremendo aqui Porque eu tô segurando um Pout Self O Pout Self ele tem uma borracha E tá escorrendo na minha mão Pera aí Deixa eu colocar aqui de volta Enfim Deixa eu ver a próxima atualização do meu setup Vai ser isso aqui Isso mesmo, pessoal O que vocês estão pensando? Eu comprei um PC novo Isso mesmo Eu comprei um PC novo Olha que PC lindo, cara Esse PC Ele tem um processador AMD Exatamente uns 8 GB 500 GB de memória interna E eu consegui fazer as coisas Eu consegui fazer as coisas Que eu não Não sei porque que ele tá ligado Acho que é porque eu tentei gravar o vídeo Aí acabou ligando Enfim Esse PC aqui Ele serve basicamente Pra Pra jogar E pra fazer algumas outras coisas Pelo menos as coisas que Eu queria fazer no dia Eu dei uma testada sobre Questão de DVR Essas coisas E eu descobri que tem como você fazer Streaming Colocando aquele O cabo HDMI Atrás do Do PC Ai, cara Para com isso Colocando o cabo HDMI Atrás E você consegue gravar Qualquer merda Que vem do HDMI Então isso vai ser Vai ficar muito fácil Porque Eu peguei alguns jogos traduzidos Principalmente o Kingdom Hearts O Kingdom Hearts Eu acho que o primeiro E o Chains of Memories Eu consegui Pegar para traduzir eles Então Eu pretendo fazer vídeo Para o canal E também A finalização do Yu-Gi-Oh Que eu não quis Eu não quis prosseguir Com aquela série Porque aquele jogo Ele é bem Assim Ele demanda muito tempo E no Playstation 2 Eu não consegui zerar ele Eu tô no chefão E eu não consigo zerar aquele trem Tá no Memory Card Eu acho que o Playstation 2 Está até ali dentro Quando eu pegar um adaptador HDMI Com certeza Eu vou colocar no meu PC Eu vou colocar no meu PC E jogar Claro Deixa eu ver os próximos vídeos Que eu vou trazer Se alguém quiser Algum vídeo específico Sobre Sobre este PC aqui Google Xbox One Vocês deixam nos comentários Tá Não sei se eu estiver bonita também Eu acho que eu tô Eu tô me achando bonita Nesse vídeo Eu tô suando um porco Enfim Acho que é isso Tem um vídeo AmiBandi Eu comprei uma AmiBandi Bem legalzinho Não sei se vai ficar Ao contrário Qualquer coisa eu coloco certo Eu vou trazer vídeo Sobre ela também Que é um acessório Bastante interessante Fora isso Não é nada Fora que eu fiquei uns Dois meses Sem gravar nenhum vídeo Eu fiquei com Muita saudade De vocês Enfim Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu Fui E aí Se inscreva no canal.